meus amigos plantadores de árvores estou terminando o plantio de uma muda de banana uma bananeira aliás aquela que dá a banana prata riquíssima em potássio magnésio todos conhecem a bananeira a banana prata já está no país há muitos anos por todos os lados por todo o Brasil se encontra uma banana uma bananeira olha que maravilha estamos em um período chuvoso aproveitando para fazer um plantio desta maravilhosa muda uma bananeira aquela que dá a banana prata já estou acabando o plantio vamos finalizar a terra está bem adubada vamos firmar ela aqui banana não é muito exigente para solo e aqui está em uma posição alta só o pleno como elas gostam finalizando olha só está plantada mais uma muda de árvore uma muda de bananeira no sítio recanto das águas hoje uma banana prata plantar árvore nativa frutífera a natureza agradece o planeta vai te aplaudir faça um bem a natureza que te faz tão bem obrigado Deus obrigado a natureza pela oportunidade e aí foi